Música Aí vindo de trás, carregando a bola Toca pra Wagner Giovani com espaço Pode até tentar o tiro, foi pra finta no Bernardo Na cobertura Zé Elias, mas o juiz marcou a falta do Bernardo Ele sentiu a falta antes de sofrer a falta Ele já ajeitou pro pé direito sabendo que o Bernardo vinha fazer a falta É uma falta de longa distância, mas o Santos tem Sandro Que é um jogador que pega muito forte Vai chegando por ali o Jameli, mas já desistiu É o Sandro mesmo quem ajeitou a bola João Paulo Araújo vai colocar a barreira ali Que vai ficar uns 4 ou 5 passos ali da entrada da área A bola está exatamente na intermediária pela meia direita Lá vem o Sandro Carna direita na bola, Ronaldo Tiro forte e perigoso porque veio tocando a grama Milton e o técnico Orlando Amarelo Orlando Pereira tem à disposição no banco 12, Gilberto 29, Batista 15, Ronaldo 11, Robert E 18, Marcelo Passos 32, PP SG, Atualise Isla Isla O O O O O Obrigado.